Estamos aqui em La Belle, Florida, River Band Resort. É um resort só de trailers. O cara estava me explicando, e enquanto eu estou comendo no hot dog que eu vou falando, viermos para um torneio de pickleball. Pickleball é um dos spots que estão mais crescendo aqui na Florida e nos Estados Unidos. Temos até um urso ali. Olha o tamanho daquele cachorro. Um urso está descendo do carrinho de gol. Filma lá, filma lá. E aqui? Volta a câmera 2. Fecha em mim. Aqui é um lugar só de trailers, tem 300 lotes. Então o cara está me explicando que o pessoal vem, fica no trailer, no lote. E aqui tem clubhouse, piscina, golfe, eles combinam para jogar golfe e tudo mais. Tem gente que fica um mês, tem gente que fica seis meses, tem gente que fica um ano. Então é um lugar bem bacana. E o torneio, as coisas de pickleball estão ali, corta para lá. Cena 3. Já tinha filmado lá. Nas postas, né? Chegou todo mundo morrendo de fome. Legal que é um torneio, mas é um ambiente bem família, assim. O pessoal, todo mundo participa, os voluntários, todo mundo ajuda a organizar o torneio, trabalhar para o torneio ser um sucesso. Então é isso aí. Voltamos daqui a pouco. Tchau.